A partir de amanhã, o diesel vai ficar mais caro nas refinarias. O anúncio foi feito agora há pouco pela Petrobras. O aumento é de quase 9%. Boa tarde para você, Vanessa Lima. Vai para quanto o litro, hein? Boa tarde. Boa tarde. O litro do diesel vai passar a custar de R$ 4,51. Vai passar, portanto, para R$ 4,91. O último reajuste tinha sido feito no dia 11 de março. De acordo com a estatal, naquela época, o aumento era para refletir a elevação de valores do mercado internacional. E hoje, a Petrobras justificou esse novo reajuste para seguir o movimento de outros fornecedores desse combustível aqui no Brasil. No entanto, gás de cozinha e gasolina não vão ter aumento de preços. Eu volto com você, Tiago.